Eu acho que o pior já passou para a moeda. Em se tratando dos efeitos da Brexit, é Manchuareb Trader Tic Ltd. No início da semana, o par Libra-Iene caiu para o nível mais baixo desde novembro por causa dos temores de uma hard Brexit. Será que a política, particularmente a decisão do Supremo Tribunal a ser anunciada este mês, será o principal fator para o par no curto prazo? Sim, no curto prazo, eu acredito que o par continuará sendo influenciado pela incerteza política, particularmente pela decisão do Supremo Tribunal e pelos rumores sobre uma hard Brexit. Se essa decisão do Supremo Tribunal anular a decisão anterior de permitir que os membros do Parlamento votem, a pressão sobre a Libra vai aumentar, especialmente se os rumores sobre uma hard Brexit persistirem. Considerando essa tendência descendente do par Libra-Iene, minha expectativa é de que o par caia para 132 ou até mesmo teste as mínimas de outubro, abaixo de 123. Entretanto, é importante lembrar que a taxa de câmbio do par Libra-Dólar está muito próxima de suas mínimas de outubro. Obviamente, este é um dos pares mais voláteis e poderia cair rapidamente, mas a recente fraqueza do iene deve manter o suporte do par. Ainda sobre a Brexit, o artigo 50 está previsto para ser ativado no médio prazo. Você acha que, mais uma vez, a Brexit vai dominar a influência sobre o par nesse período? Sim, os rumores sobre uma hard Brexit são o principal risco para a Libra. Entretanto, os últimos dados foram animadores para a economia britânica, e eu acho que o pior já passou para a moeda, em se tratando dos efeitos da Brexit, a não ser que os dados piorem. No longo prazo, considerando toda a incerteza política, você aconselharia que os traders negociando este par monitorassem mais a política ou a economia? Em minha opinião, a incerteza política vai continuar desempenhando um papel importante, especialmente no curto prazo, o que poderia resultar em altos riscos no intraday. No longo prazo, os traders devem se concentrar no cenário macroeconômico, mas também ficar alerta para grandes oscilações no intraday com os novos desdobramentos políticos. Obrigada pela análise e pelas previsões para o par Libra e Annie Eman. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados à Dukascope TV para mais atualizações. Até mais! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto